Devido às condições do gramado, a Secretaria Municipal de Esportes de Alto Araguaia interditou o campo de futebol society da Vila Aeroporto. A partir de agora, um tratamento será feito no gramado e assim que recuperado, será novamente liberado para a comunidade. Desde quando começou o período chuvoso, tem um pessoal que sempre pratica aqui as atividades, os jogos, tem várias turmas jogando aqui no campo society. A gente pediu para não jogar durante esse período chuvoso para não estragar o gramado. Infelizmente, não foi atendido esse nosso pedido. Como vocês puderam constatar, o campo estragou, eles não atenderam o nosso pedido. Então, nós estamos tomando essa atitude mais drástica, travando os gols aqui com o cadeado, para que a gente possa respeitar esse período chuvoso e também fazer a recuperação do gramado. Então, nós vamos estar ali lavando essa parte da grama onde criou esse barro, depois jogar uma areia lavada juntamente com um esterco, para a gente estar conseguindo recuperar essa parte do gramado estragado. A gente acredita que, em um período de mais ou menos daqui uns 30 dias, a gente consiga recuperar esse gramado para poder estar liberando novamente o campo para a comunidade, para os desportistas araguenses, para poder aproveitar novamente desse belíssimo campo society aqui na Vila Aeroporto.